Olá! Então, pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, editor de vídeos do Camtasia, da TechSmith, chegamos aqui na parte do Cursor Effects, tá? Esse Cursor Effects, ele funciona da seguinte maneira. Esse Cursor Effects é para vídeo-aulas que você tenha gravado, para vídeos que você tenha gravado usando o Camtasia Records, tá? Que faz parte do Camtasia Studio, né? Por exemplo, eu vou fechar aqui o Camtasia, certo? Eu vou... Bom, vou fechar, para a gente entender. Não. Eu vou fechar o Camtasia ali, tá? Fechei. Se você entrar aqui no Camtasia Studio, ele perde aqui, ele é um pacote, tá? Nós temos o Camtasia Editor e nós temos o Camtasia Record, que é aqui, ó. Se você clicar aqui em New Record, é um programinha para você gravar a tela, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou gravando um vídeo-aula. Perfeito. Então, eu vou pegar aqui, ó, o último projeto, o projeto Camtasia, tá? Ele vai carregar o projeto. E aí está. Então, é o seguinte, ó, esse... Deixa eu apagar isso aqui. Esses cursores aqui, tá? O cursor Effects, porque quando você grava uma vídeo-aula, por exemplo, tem uma aula gravada que foi até a aula anterior, que está aqui, ó, aula 14. Aqui está, ó. Quando eu gravo uma aula, como vocês conseguem ver, conseguem ver esse ponteiro aqui, ó. Esse ponteirinho aqui, ele é um ponteiro comum, simples, tal, tá? Agora, eu posso entrar aqui no meu editor antes de exportar o vídeo real, que é o vídeo que vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo já um vídeo pronto, ok? Mas aqui dentro, ele passou, depois que eu gravei no Camtasia Record, ele passou por aqui, pelo Camtasia Editor. Então, aqui eu posso modificar o cursor, que é justamente essa setinha, esse ponteiro do mouse, tá? Então, por exemplo, eu não quero essa setinha branca, eu quero uma setinha com uma bolinha amarela para destacar. Então, eu só arrasto para cá e prontinho, ó. Se vocês olharem aqui, ó, a aula gravada, toda a minha aula gravada agora vai ficar com aquele ponteiro, né? Com aquela bolinha amarela. Ah, não gostei! Eu quero que tenha uma lente de aumento, tá? Ou seja, ó, além da bolinha amarela, ele tem uma lente de aumento também. Deixa eu remover o efeito aqui, ó. Remover All Effects e vou deixar só a lente de aumento, tá? Então, se vocês olharem ali, ó. Onde eu arrastar o meu mouse agora, ele colocou uma lente de aumento, tá vendo lá, ó? Ó, então eu poderia deixar a aula toda assim agora para você. Mas como as aulas são geradas em HD aí, né? Tudo bem que não é full HD, mas ela dá para ficar tranquilo, então a gente não coloca. Mas você poderia colocar muito bem, ó. Então, sempre que você, sempre que alguém for assistir a aula, né? Vai estar com esse ponteiro aqui. Ah, mas também não gostei e tal, vamos ver outra. Tem essa aqui, ó. Por exemplo, nessa parte do vídeo aqui, eu vou cortar, vou dividir a cena. Daqui até aqui, por exemplo, eu gostaria que ficasse tipo aquele efeito do 007, né? Aquele efeito aqui, ó, de espião, ó. Então, arrasto para cá. Então, está normal nessa parte aqui. Veja que ele escureceu a tela e apenas a área do mouse ficou clara, né? Consegue ver ali, ó. Ó, tá? Também. Então, é um efeito de cursor. Então, nós temos outros efeitos. Eu tenho efeito, por exemplo, quando você clicar com o botão esquerdo do mouse, né? Então, eu quero ver, ó. Por exemplo, quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse, vai fazer esse efeito aqui, ó. Vamos ver, então? Então, ele está rodando. E quando eu clicar, olha lá, ó. Pá! Quando eu clicar, ele ficou aquele efeito. Está normal. Clicou, ficou efeito. Está vendo, ó? Então, você pode definir aqui todos esses efeitos. Inclusive, um clique de som. Efeito de som. E aqui é quando você clicar com o botão direito do mouse, né? Que é o botão de opção. Então, toda vez. Mas eu aqui, acho que nenhuma vez eu cliquei com o botão direito. Então, não vai ter, não vai aparecer esse efeito. Então, ou seja, justamente os efeitos de cursores aqui. O efeito de cursor do seu mouse. Mas volta a lembrar, tá? Ele vale apenas para vídeos que você criou usando o Camtasia Record, tá? Se você, por exemplo, trouxer para cá um vídeo que você importou, que você baixou da internet, aí não vai funcionar. Ele não vai reconhecer esse ponteiro aqui, tá? Não tem como, porque o vídeo é um arquivo pronto, um arquivo fechado já. Mas como aqui eu ainda estou com o projeto dele, esse aqui é o projeto de vídeo, ainda não é um arquivo gerado, tá? Não é um arquivo final, ponto mp4, ponto avi, ponto move, enfim. Não é um arquivo fechado, né? Mesclado, todo ele num só. Então, eu posso fazer isso. Ou seja, então ele vale apenas para os arquivos, os projetos do Camtasia Record, que você gravou usando esse programa aqui, ó. Que é o que eu estou usando agora, ó. Eu já estou gravando essa aula há 5 minutos e 46 segundos aqui. Tá? Então, quando você usar o Camtasia Record, né? Aí, então, você consegue fazer isso sem nenhum problema. Ok? Então, aí está o Camtasia, o cursor effects, barbadinha. Tá? Então, você pode cortar aqui as partes do vídeo. Ah, nessa parte eu quero que tenha isso aqui. Nessa parte eu quero que ele aumente. Faça tipo uma lenta de aumento, o cursor magnifier, né? Que é muito utilizado em todos os programas de edição de vídeo, tem esse recurso aqui. Tipo uma lenta de aumento, né? Ah, numa outra parte do vídeo eu quero que ele fique todo escuro e coloque esse efeito aqui. Então, você vai cortando, vai dividindo aqui e vai aplicando, vai arrastando sobre a parte que você quer. Ah, mas então, toda vez que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu quero que tenha esse efeito aqui, ó. O Ripple, né? Tipo efeito de ondas, de onda de água ou efeito bandeira. Quer ver, ó. Quando eu clicar, então, além daquele verdinho, ó lá. Tá, pra gente não demorar muito aqui. Agora o seguinte. Viu, ó. Então, eu cliquei além do efeito verde aqui, ele também colocou o efeito de ondas. Então, você pode entrar aqui no editar efeitos, ó. Que ele mostra os efeitos, ele mostra. Você tem dois efeitos. Você tem o clique Ripple e tem o Target, né? Então, a gente pode pegar aqui e apagar um deles e deixar, por exemplo, só o efeito de Ripple, só de ondas, ó. Agora o seguinte. Viu, ó. Quando eu tenho um texto... Sempre que eu clicar, ele vai aplicar aquele efeito, ó. Efeito, né, gente? Efeito e efeito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Eu já acho que tira atenção, tira o foco. O que interessa é você visualmente olhar tudo que eu estou fazendo. Logicamente que é importante você olhar onde eu estou clicando aqui, mas prestar atenção no que eu estou ouvindo. É um conjunto. Senão, acaba ficando muito poluído e tal e acaba não chamando atenção. Minha opinião, tá? Minha opinião. Mas, então, você pode brincar à vontade. Então, nós temos o cursor, como nós vimos, tá? O cursor. Nós temos o... Quando você clica com o botão esquerdo e com o botão direito do mouse. E, logicamente, aqui nós temos as propriedades, né? Aqui, ó. Tu pode mudar a cor. Ah, eu não quero que fique, por exemplo, aquele amarelinho ali, que é muito chamativo. Eu quero que fique, sei lá, né, um rosa. Ah, piorou. Eu quero que fique um... Aqui, ó. Um laranja. Tá? Então, tu escolhe. Tu escolhe a opacidade, o tamanho, né? Se tu quer mais soft ou menos soft. Então, tudo isso, tu pode brincar aqui, certo? Com esses recursos. Recursos que eu considero muito legais, muito fantásticos mesmo aqui do Camtasia. Camtasia Editor. Então, é isso aí, pessoal. Então, pratique bastante. Volto a repetir. São válidos apenas para vídeos, para projetos do Camtasia Record, tá? O gravador de vídeo do Camtasia. Ok? Então, é isso aí. Grande abraço. Fique comigo. Tchau, tchau. Tchau.